Sassun! Ai que pervoice! Olá turma, eu sou o Vitor360 e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso cantinho! Turmicha, este é o segundo episódio da nossa série The Sims do lixo ao luxo com a nossa Liliana. Ela que chegou agora a esta nova cidade, que encontrou o seu primeiro emprego e... Turma, 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 eu acho que a nossa Liliana tem um futuro belíssimo aqui na nossa história do The Sims 4. Eu quero que vocês participem muito desta temporada do The Sims, portanto eu estou a contar com os vossos comentários aqui em baixo para fazermos bagunça aqui assim nesta loucura do The Sims 4. Mas se não faz parte da turma, então está à espera do que? Subscreve o canal aqui em baixo, deixa já aquele teu mega like porque ajuda a boé e partilha o vídeo com os teus amigos. Portanto, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos então para mais um episódio de The Sims 4 do lixo ao luxo. Let's go! Ok. No último episódio, turma, nós tínhamos ficado de criar um perfil de redes sociais para a nossa Liliana e é isso que vamos fazer neste preciso momento, que é criar um perfil para ela. Vamos então aqui assim ao computador, rede social, criar um perfil. A nossa Liliana vai criar um perfil e eu tenho que pôr fontes. Desculpem-me porque não esquece isso, senão não tem piada nenhuma. E vamos fazer o nosso primeiro post aqui nas redes sociais. Ela está a escrever. Ok, a Liliana ganhou habilidade de carisma. Eu acho que carisma tem que ser algo que vai ter que ser muito bem trabalhado aqui na nossa princesinha do The Sims 4. O que é que ela está a fazer? Ela está num bate-papo. Já começa a querer tinderizar a sua rede de contactos. Tinderizar é uma palavra muito interessante que eu acabei de inventar. Eu não sei se existe. Portanto, olha, eu inventei. Tenho direitos de autor. Ok, adquiriu uma habilidade de culinária. Será que ela sabe bem que... Ok, está numa de ver receitas. Deixem-me estar. Deixem-me estar. Não vamos aqui abusar demais da nossa Liliana porque ela tem que manter as suas habilidades e tem que se manter feliz acima de tudo. O Sarah fazer que era escrever o nosso primeiro livro infantil. Bora aí, mas vamos acelerar a conversa. Então, este é um livro infantil para todas as crianças que gostem de ler. É para sonhar e acreditar. Ok, a nossa Liliana está a escrever o seu primeiro livro. Primeiro livro. Adoro. Ela escreve enquanto falou ao telefone. Maravilhoso. Está aqui assim a escrever. Está muito entretida. Muito entretida. Verdade seja dita. Ela está mesmo muito entretida a escrever. A nossa Liliana continua a escrever aqui na sua casa. Eu até gosto, turma, de ter o computador à janela porque ela assim sempre olha para fora, se inspira, vê esta... O que é isto? O que é isto? Ah, é uma personagem. Eu acho muita graça esta rua. Já viram? Sossegadinha, carrinhos a passar, táxis, prédios, vizinhos... Tudo muito feliz. Ah, aqui olha que giro um jardim ao pé de casa. Ah, gosto imenso. Enviar um SMS. Muitos SMS esta moça envia. Para quem é que tu tanto falas? Criança? Criança! Chega de descreveres. Tens vizinhos cá fora. Vem socializar um bocadinho. Vem fazer uma apresentação amigável. Yeah! Vamos socializar! Vamos escrever, vamos socializar, vamos escrever, vamos fazer tudo neste The Sims 4 do bicho ao luxo! Eu quero a vossa opinião aqui neste jogo. Quero que vocês também comentem muito, compartilhem muito. Digam o que é que devem fazer. Quais os caminhos que a nossa Liliana deve seguir. Eu estou a contar com vocês. Oh, ela... Já percebi que encontramos aqui duas amigas para a vida. Elas vão tipo sair loucas para o luxo. As duas juntas vai ser a loucura. E continuam a conversar. Eu gostava de conseguir ter um tradutor para perceber o que é que elas dizem. Porque de facto, eu não sei o que é que elas dizem. Elas estão... Ok, a nossa Liliana cansou-se de falar. Cansou-se de falar e tem muita vida própria. Tem muita vida própria e ela vai dar de fuga para ver televisão. Gosta muito ver televisão. Mas olha... Há uma coisa que eu gostava de ter aqui neste jogo, turma, que é um negócio. Eu gostava muito de conseguir abrir um negócio. Pode ser uma coisa muito gira para a nossa Liliana. E também pode ser, assim, algo interessante. Vamos, se calhar... Isto são duas da tarde. Íamos almoçar. Vamos aqui cozinhar. Cozinhar o quê? Vamos cozinhar macarrão com queijo. Porque é o típico que um sim cozinha quando começa a sua vida nova no jogo. Que é macarrão com queijo. E é bom para dedéu. Para quem não sabe, é massa com queijo. Ela é a cozinhar, portanto, vamos aqui assim avançar aqui um bocadinho mais. Estamos rápido para que ela possa cozinhar à vontade. E já está, macarrão com queijo cozinhado. Vai comer. Sente-se feliz e criativa. Hoje é domingo e também não se faz muito. Portanto, ela continua a enviar SMS. Continuam a enviar SMS. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Liliana, agora vai esperar um bocadinho. Que nós vamos esperar aqui este vídeo. Este foi o segundo episódio aqui do nosso The Sims 4 do Lixo ao Luxo. A nossa Liliana hoje não fez muita coisa, não. Apenas se apresentou ali para as vizinhas. Ficaram amigas. Fez o seu primeiro macarrão com queijo. É de deixar registrado que ela fez o seu primeiro macarrão com queijo. Começou a escrever o seu primeiro livro para crianças. Ou seja, temos aqui assim um grande futuro para a nossa Liliana. Já sabem, se gostaram deste vídeo deixem aquele mega like cá em baixo. Eu quero saber a vossa opinião. Que rumo é que a nossa Liliana vai seguir aqui neste jogo. Estou a contar convosco. Turma, nós nos encontramos num próximo episódio de The Sims 4 do Lixo ao Luxo no próximo sábado. Beijinhos. Portem-se bem. Tchau. Tchau. Tchau.